Oi, gente! E hoje o vídeo vai ser sobre contando histórias engraçadas da minha vida, né, gente? Porque eu não tenho nada pra fazer, só isso mesmo. E aí, gente, a primeira história é muito engraçada, nossa. Tipo assim, muito engraçada. Quando eu era pequena, na verdade... Na verdade, eu era pequenininha mesmo. Eu era pequena, eu era bebezinha, na verdade, eu era bebezinha. Aí, eu era meio fapeca, né, gente? Aí, uma vez, gente, vocês sabem que eu adoro açaí, né? Porque quem não ama açaí, eu adoro açaí. E eu, literalmente, amo açaí. Amo açaí. E, gente, aí, uma vez eu tava lá bem plena, bebê. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu tava tomando açaí porque eu era bebezinha. Aí, o que aconteceu? Gente, meu Deus. Gosto nem de lembrar o que aconteceu. Gente, minha mãe me deixou sozinha. E o que aconteceu foi que... Foi que... Foi que a minha mãe me deixou sozinha. Aí, como eu sou burra, eu... Sabe o que eu fiz, gente? Sabe o que eu fiz? Eu peguei o açaí. Eu mesma peguei o açaí pra me dar. Me dar. Tenha noção disso? Eu não derramei a tigela de açaí na minha cabeça. Gente, até hoje eu tenho trauma. Eu tenho trauma disso. Aí, outra história. É mais ou menos assim. Foi nesse ano mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estudo catequese. E teve uma vez que foi em outra igreja, só que de tarde. Aí, minha mãe pediu pro meu pai me levar, né? Só que aí, o meu pai, ele me levou pra igreja que a gente tá acostumado a ir. E o que aconteceu? Eu fiquei lá há muito tempo. Eu fiquei lá, literalmente, há muito tempo. Eu fiquei bem a hora lá. E uma moça veio. E eu falei pra uma moça se a aula era aqui. E ela falou que era na outra igreja. E aí, só que aí ela me levou... O meu pai me levou à tarde. Detalhe, tá, gente? Aí, gente... É... Como eu posso dizer? Eu perguntei pra moça Como é que... Como... Como... Ela... Eu perguntei... Aí... Ai, gente, eu tô até me perdendo. Porque eu tenho trauma disso até hoje. Eu tenho trauma de ir pra catequese de tarde. Então... Foi assim. Ela perguntou qual era o nome da minha mãe. Aí, eu disse que era Josiele. Aí, ela perguntou qual professora eu disse. E eu não... E eu não vou falar, porque eu não sou burra. Né? De falar que... Aí... Ela perguntou qual era o nome do meu pai. E qual era o número da minha mãe. Só que aí eu não sabia. Aí, ela falou pra um homem lá. Que tinha o número da minha professora. E falou pra ela ligar pra ela. Falou pra... Pra, tipo... Ele ligar pra minha professora. Catequista, na verdade. Aí... Foi a maior vergonha. Porque, gente... Eu... Vocês sabem que eu sou feia. E... Gente, eu fui pra um negócio lá. Que eles estavam arrumando um sírio, né? Aí... Gente... Meu Deus, eu não gosto nem de falar. Eu fiquei lá, rabiscando alguma coisa. No meu caderninho. Por quê? Porque na época... Porque... Podia rabiscar no caderno. Na verdade, não podia. E... Na verdade, não podia. Mas podia rabiscar um pouquinho. E como a casa já tinha os desenhinhos... Eu decidi comprar a Rafa. Fazer esses desenhinhos. Gente... É sério. Eu tava quase chorando. Quando eu cheguei em casa... Aí... Que as lágrimas veio. Porque eu falei tudo pra minha mãe. Aí... Aí depois eu fui descobrir que a minha mãe... Que deixou... Que deixou... Que não falou pro meu pai. Então... É... Foi isso. Aí... A outra história, gente... Eu não gosto nem de falar ela. Porque foi tão... Porque... Foi tão engraçado. E que eu tenho medo, gente. Foi tão engraçado. Tá. Gente... Eu tava lá bem plena... Com os... Com... Meu Deus, gente. Que vergonha. Eu tenho a vergonha até hoje. Não é muito vergonhosa. Mas... Pra mim é vergonha. Eu tava no primeiro ano. Aí... Uma menina que ela... Que ela era da minha sala. Não estuda mais. O nome dela era... Maria Clara. Que eu... É... Era Maria Clara. Aí... Na época... A gente falava... Pedir lanche. Tipo assim... Se você ia coisar lanche... Você ia coisar lanche... Como é fim? Comprar lanche... Você falava... Eu vou pedir lanche. E pronto. Você só falava... Eu vou pedir lanche. E ponto lá. Aí... Aí que tem um problema. Na época... Na verdade... Em todo mundo... Toda época... Poderia dividir o lanche com um amigo. Né? Quando o amigo não trouxesse. Aí... O que... Ela... Como a minha sala... Ela é muito... Ela era muito boa. Ela... Quando você... Você veio a pensar assim... Nossa... Eu vou... Não... Não, gente... Nossa... Não... Não... Aí, gente... Eu falei assim... Eu vou pedir lanche com a cara... Mais cara de pau do mundo. Aí... É... O simples fato... De... Ela... Fizer uma cara meio estranha... E eu acho... Sabe, gente... Eu acho... Que ela... Que ela... Que ela pensou... Essa menina vai pedir lanche para os outros. Nossa... Eu que não vou dar o meu lanche para ela. Aí... Depois... Eu acho que ela foi descobrir que eu pedi lanche. Eu acho que ela foi descobrir. Aí, gente... A outra história engraçada... É que... Uma que aconteceu comigo... Que... Eu estava lá na igreja. É... Em uma igreja diferente da minha... Quando eu já estava na época da... Das bandeiras. Aí... Aquelas bandeiras... Do nosso... Do nosso bairro e tal. E... É... Eu estava lá... Porque nessa igreja tinha um parquinho. E... Eu adorava ir naquele parquinho. Aí que o trauma veio. Uma vez eu fui brincar nesse parquinho, né? A primeira vez, na verdade. Porque eu nunca tinha visitado aquela igreja. E... Não era uma igreja. Detalhe. Não era uma igreja. Era tipo um negócio onde a gente fazia missas. É... E é isso. Então, gente... O que aconteceu foi que... Eu estava lá brincando de boa, de noite, né? Com um monte de pessoa. E... Eu estava lá brincando. Só que aí... Eu não percebi... Que... Que estava escorregadinho. Porque tinha chovido. E... Para piorar as coisas... Eu estava com aqueles sapatos que escorregam por tudo, sabe? Aqueles sapatos lisos. E... Eu escorreguei. Escorreguei. Mas quando eu escorreguei, eu caí de cabeça. E eu estava brincando com umas meninas que eu fiz amizade. Aí... Essas meninas eu não conheciam muito bem. Eu tinha feito amizade com elas naquele exato momento. Elas falaram... Bora ser amiga? Do nada elas falaram... Bora ser amiga. E como eu sou tonta, eu fui, né? Aí eu caí. Isso mesmo, gente. Na hora que ela me pediu, a gente estava subindo escadas. E quando eu fui coisar... Andar, né? Para frente, porque ela estava atrás de mim. Eu escorreguei. E ela caiu junto comigo. Eu escorreguei para trás. E ela caiu junto comigo. E foi uma vergonha, gente. Ela bateu a cabeça. Mas o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado do meu conteúdo. E tchau, tchau. Beijos da Manu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.